Então é isso, voltando, voltando, voltando. Programinha de sexta-feira, conversa de mulher. E eu tô parecendo uma radialista do... Meninas, olha só, muito legal saber que vocês curtem a nossa página no Facebook. Não é isso, Daniela Azevedo? A Daniela Azevedo só dormiu. A Daniela Azevedo. Perdão, perdão, tô aqui. Gente, eu tô que nem aquela locutora de futebol, né? Daniela Azevedo. Então, Dani, já que a gente tá aí nessa pauta de amizade aí na nossa conversa de mulher, a gente tem tido assim muitas queridas amigas, né? Curtindo a amizade do nosso... Nossa página do Facebook lá tá cheia de mensagens carinhosas, meninas e os meninos também. Meninos também? Então, sempre lá curtindo nossas postagens. Eu separei aqui três mensagens muito bacanas pra compartilhar com vocês no programa. Fala. Uma é da Lenira Maria. Como é que é o nome? Lenira Maria. Ah, tá. Ela diz assim, adoro esse programa, assisto sempre que posso e já recebi várias respostas de Deus através da vida da pastora Márcia. Um grande abraço. Sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. Lenira! Beijão! Tem também a Norma Cruz. Ela diz assim, Márcia, eu amo o programa Espaço Feminino. Como Deus fala comigo através da mensagem, da palavra que você ministra, eu tenho aprendido muito a ser uma mulher da palavra. Que Deus continue te usando grandemente pra abençoar muitas vidas. Beijos! Beijo, Norma! E por último tem a Rosângela. Ela disse o seguinte, Márcia, quero dizer que seu programa tem influenciado minha vida. Deus sabe bem como usar esse espaço e as pessoas que através dele transmitem a mensagem divina pra quem está assistindo. Eu tenho sido impactada com suas mensagens, versículos, louvores, tudo no programa gera bênção. Amo vocês. Me chamo Rosângela de Manaus. Oh, Rosângela! Beijo, querida! Muito, muito grande pra vocês. Deus é bom demais, né? Todo gosto, né? Esse retorno é maravilhoso, né? É, porque também não dá pra gente ler tudo, né? Porque senão nós ficaremos aqui fazendo um programa de leitura. Mas é muita gente, é só entrar, né, Ana? É, muito legal mesmo. Gente, continua aí mandando esse retorno, seu pedido de oração. É, nós temos acompanhado aqui, vou até compartilhar depois com a Neide os pedidos que nós temos. Neide, pra você tá orando. E assim, é, continua pertinho. É muito bom. Bom demais. Meninas, amizade. Amizade, amizade, amizade. É uma coisa que é pra ser confortável. É, light, light, leve. Não, e quando tiver a dificuldade, né, você poder contar. Gente, isso aí é tudo. Eu já tive vezes de estar passando por certos problemas, ou até mesmo investidos do inimigo mesmo. Eu vi que era uma investida do inimigo. E eu ligar pra uma amiga minha, ligar, e essa amiga, vamos, vamos orar e tudo. E ela me acalmou do outro lado. Ela conseguiu que eu pudesse ouvir, ver com outros olhos. É bom demais. Tem que ser muito legal, né? Eu acho que ter amizade de Deus faz muito bem pra gente. A gente precisa, assim. Jesus teve os doze. Se a gente for na Bíblia, são tantas pessoas, né, Ruth e Noemi, né, que eram amigas, né? A gente vai ver tantas pessoas que a gente vê. Jonathan e Davi. Então, tem tantas amizades lindas que a gente vê na Bíblia, sinceras. A gente pode falar de cadeira, né, Joyce? Nós mesmos aqui, né? Nós temos o nosso grupinho. Nossa, a gente vem pra cá. Amigas confortáveis, né? E como anima a vida da gente, né? A gente vem pra cá, dá aquele ânimo pra viver. Com certeza. Pelo menos é assim que a gente se sente sempre aqui, né? Sair daqui com ânimo. E o legal... E eu agradeço a Deus pela amizade de vocês. Ah, é. Legal. Muito legal. O legal também é essa palavra sincera, que significa sincera. É. O legal que a gente pode ser entre a gente quem a gente é. Ah, isso não tem preço. Não é? Entendeu? Até a gente vai, desculpa as nossas lindas de casa, que a gente brinca, reina. Fala tudo, né? Mas essa disso é o que é. Entendeu? Mas Joyce, querida, elas nem precisam dessa desculpa, desse pedido de desculpa, porque sabe o que elas são? Elas são umas queridas mesmo. Lindas, gente. Elas são umas queridas mesmo. Amém, com certeza. Com certeza. E é muito legal, é muito legal ter esse conforto. É confortável, né? Até foto, tem foto que você olha assim e você lembra daquela amiga que te enviou, né? Eu tenho uma foto que são duas menininhas e hoje eu tava até vendo. E que ela vem e pega no rostinho da outra, né? E fala, vai que você consegue. Gente, se eu tiver num momento assim, ruim, achando que eu não vou conseguir enfrentar, eu olho aquela foto e consigo ir, né? Então é muito bom, amizade muito boa. São essenciais, os amigos são essenciais na vida da gente. Verdade, é bom a gente saber que pode contar com o amigo, né? Eu tenho uma, assim, tem amizade assim, desde o tempo do colégio, que até hoje a gente se fala, a gente mora em lugares separados, mas fala, visitem, os amigos, os filhos, nossos filhos são amigos hoje em dia, uma amizade que passa de geração pra outra, bem legal, né? Tem uma aqui, nossa, quando a minha filha era pequena, me ajudava muito, me tirava do sufoco. A gente tava indo pro trabalho, a pessoa que ficava com a minha filha não chegava, ela calma que eu vou pra sua casa, ficava um dia em casa com a minha filha e quantas vezes me tirou do sufoco e ela teve problemas com o meu pai dela com dificuldade, a gente ia pro hospital com o pai dela e a gente ia de uma estar ajudando, né? Amparando, tá ali com a outra nos momentos bons e nos momentos ruins. Isso é muito legal, saber que pode contar, né, com alguém. E até você olhar, né, você quando sabe que a pessoa é amiga, não precisa falar nada. É. Você olha e fala assim. Já sabe. É. Não precisa se aproximar, senão, é. Aquele olhar já te traz uma tranquilidade, já te traz uma paz, já sempre você, segue em frente. É verdade. Tira fundo e vai. Exato. Eu não consigo decorar isso, eu vou decorar, eu não consigo. É, consigo. Eu sempre pergunto o que é. Ah, eu falo sempre. Confio em Deus e segue a vida. Confio em Deus e segue a vida. É, porque tem que ir pra frente, né? Pra trás a gente não vai, porque a gente não vai retroceder, né? Agora, é muito legal a gente, no pensar sobre amizade, é muito legal a gente pensar assim que a amizade, ela tem uma função na vida da gente, né? No livro de Eclesiastes diz que é melhor dois do que um, né? E o cordão de três dobras é muito complicado de se desfazer. Porque tem uma função na vida da gente, eu acho que a gente precisa estar mais atento a isso, né? Assim, por exemplo, eu tenho vocês, vocês são minhas queridas e minhas amigas. Até postei no grupo, né? Que eu precisava daquele abraço de... Como é que é o nome daquele abraço que todo mundo faz pra você? Montinho, montinho, fazer montinho. Ah, que é montinho? É, porque assim, o amigo tem essa função, né? Essa função gostosa de dividir, tá pesado, divide comigo um pouco, pensa comigo um pouco, porque eu tô tão assim, não tô conseguindo pensar direito, pensa comigo um pouco. E amiga, a gente tá vivendo dias com tanta falta de amor, com tanta sequidão, com tanta falta de sorriso, e a gente ter alguém que a gente possa, né, pedir um help, um socorro, uma pessoa olhar pra gente e conseguir detectar isso. Gente, é como eu falo, hoje eu cheguei pro Pastor Gisela e falei, Pastor Gisela, você está escandalosamente linda pra gente. Quanto que eu adoro. Mas ela está. Ela está. Ela está. Eu quero. Eu não... É coisa linda esse... Eu não sei se é a Nath que vai poder ali mostrar pra gente, mas olha, nem Salomão. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, olha aí. Olha aí. Já elogiei também. Nem Salomão. Agora é isso que a gente tem que dizer, né? Nem Salomão, em toda a sua glória. Aí uma elogia a outra, uma ajuda a outra. Aí a gente estava preocupada com a coluna da pastora aqui. Isso. 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 E oramos. Exatamente. E é tão bom, gente. É tão bom. Algo precioso no dia de hoje, né? Hoje em dia a tecnologia nos facilita muito até essa coisa do expressar, né? Por exemplo, WhatsApp. Todo mundo tem. E aí você está lá, entra uma mensagem. Nossa. É, a mensagem... Nossa. É verdade. É verdade. Então quando recebeu uma mensagem, nossa. Gente, como aquilo alegou no meu coração. Eu chorei muito. Foi muito lindo. A Jéssica mandou uma mensagem lá no momento. Eu falei, nossa, Deus, obrigada. Deus é muito lindo, né? Cuida. Deus que Deus te faz. Ele é muito maravilhoso. Não pode acostumar e mandar só mensagem para o WhatsApp. Porque a gente acaba... É. É. É verdade. É verdade. De expressar, né? Exatamente. Não, mas eu estou falando em termos da facilidade. É, naquela hora caiu bem. Naquele momento você não está esperando, né? Mas os amigos têm tido muita importância por causa disso. É. Porque as relações familiares, às vezes, estão, né? Muito estremecidas. É, no trabalho, tantas coisas. E o amigo, ele cresce nessa hora. Amiga, olha o que diz a palavra. Amigos mais chegados que o irmão. É. É verdade. Amigos mais chegados até que parentes. É terapida. Então, quer dizer, tem pessoas realmente que são elegidas pelo coração. Ponto, final, acabou. Mas que a gente não pode abrir mão. Tem que ter um cuidado, né, pastora? Nem mais, nem menos. Porque tem que ter um cuidado para você não perder essas alianças, entendeu? Que fazem tão bem. E o legal é nós que somos mulheres da palavra, que temos o Espírito Santo em nós, né? É importante a gente estar ligada com o Senhor. Porque eu creio que o Senhor, às vezes, vai falar assim. Liga para fulano. Liga para fulano. Liga para fulano. Eu já tive uma experiência de eu estar lendo a palavra e o Senhor falou. Liga para a Beltrano. Fala para ela que eu a amo muito. Liga para fulana. E eu falei, sabe que é coisa da minha cabeça? Falei, não, vou ligar. Aí liguei. Falei assim, querida. Ela, oi. Falei, querida, eu não sei porquê, mas assim, eu estava lendo a palavra e o Senhor mandou eu ligar para você e falar o seguinte. Que Ele te ama muito. Ela começou a chorar, chorar do outro lado. Ela falou, eu acabei de receber uma seta terrível de uma pessoa que me colocou muito para baixo agora. Quer dizer, são coisas que o Espírito Santo vai direcionar para cada um. Num momento em que a gente tem que estar antenado com o Espírito Santo, um filho dentro de casa. Às vezes a gente está correria, ter um carinho, falar uma palavra que possa estar erguendo, erguendo. Porque para baixo já tem muita gente para botar a gente. Por isso que esse nosso salvador, ele é maravilhoso. Quando você começa a pensar e a olhar o teu amigo com o olhar de Jesus, você olha de uma forma suficiente. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele disse assim, eu já não chamo você mais de serra. Agora vocês são meus amigos. Eu amo muito. É... Assim... Porque tudo que eu vi do Pai revelei a voz. Olha que Jesus confidente, que Jesus não é. Cara... E outra... Era assim, foi a forma como Jesus olhou Pedro, né? Como um amigo, né? Como um filho querido. Olhou... Eu acho que a gente precisa desse olhar do Pai para a gente olhar as pessoas que são os nossos amigos. Porque muitas vezes a gente quer olhar, né? Com esses nossos olhos... Humanos... Contaminados. É isso, amiga. Aquele olhar com julgamento, com isso, com aquilo. Então, é o nosso olhar hoje, se ele... Se não for hoje, se a gente não cultivar os óculos da nova aliança, se nós não cultivarmos o estreitamento com a palavra, sabe? E não ativarmos o nosso espírito cheio do próprio Espírito de Deus, a nossa visão fica muito contaminada. Verdade. Fica muito contaminada. Um dia desse eu estava pensando nessa palavra e me alimentando dessa palavra para até compartilhar aqui no programa sobre essa forma da gente olhar. Está muito contaminada. A gente olha o outro sobre uma perspectiva dos nossos preconceitos, das nossas... Temos a tendência de olhar o pior e não o melhor. A pessoa tem 90% de coisa boa. Aí a gente fala uns 10%. Por que as coisas ruins marcam tanto, né? Você reparou? A música, pastor, sai daquela, do enterro, né? É. Ai, porque às vezes você fica vivendo uma situação de uma amizade que não deu certo, de alguém que te deu uma rasteira. Mas você não vai me dar, entendeu, Jô? Sim. É muito lindo isso. E vamos caminhar. Eu lembro de Jesus contando no Calvário, quem é que ele pediu para alguém ajudar ele. Não foram os 12. Foi Simão Sirineu, que era um Sirineu. É. Uma pessoa completamente... E outra coisa, assim, a gente precisa... A gente precisa, assim, sabe? Menos é mais, gente. A gente está muito cheio de mimimi, cheio de... É muita coisinha que a gente agrega, assim. A gente dá um valor, a coisa que não tem valor, não tem importância, sabe? O amigo, ele não está bem. Deixa ele lá, ele não está bem. O tempo dele. Ele está, sabe? Ah, ele está feliz e eu estou triste, então eu vou me afastar porque eu estou chateado porque ele está alegre e eu estou triste. Gente, a gente está muito cheio de coisinhas miudezas, sabe? Pequinezas, coisas assim, muito pequenas que estão afetando a nossa vida e as nossas relações de uma forma muito prejudicial. Prejudicial. Será que essa palavra está forte? Não, essa mesmo, amiga. Prejudicial, assim, porque está demais. E aí vem a função de minhoca na cabeça, vem falando, né? Você vai pensar em um monte de coisa. Neura. Neura. As paranoias mesmo. Ah, então ela não gosta mais de mim. Ah, porque ela fez isso. Ah, porque ela fez aquilo. E aí, olha, você vê uma coisa. Às vezes as pessoas levam anos para construir uma amizade e segundos para destruí-las. E segundos para destruí-las para abandonar os amigos, para deixar tudo para lá. Eu fico, assim, impressionante, impressionada, assim, às vezes, que muitas vezes nós somos muito, assim, o coração está muito na ofensiva. É, sim. Pastor, eu quinta-feira fui visitar a minha sogra com as minhas filhas e ela está bem doente. Ela nem jamais quase que reconhece a gente e estavam minhas duas cunhadas lá. E aí, a gente estava conversando no Café da Tapa, uma experiência, assim, singular. Porque há muito tempo que eu não vejo pessoal no caminho mais como eu caminhar antes, porque as nossas vidas tomaram rumos diferentes. E aí, eu comecei a falar, nossa, a gente está longe, mas eu estou muito bem com você. Eu não sinto, não tenho nenhuma mágoa no meu coração. Aí, eu lembrei do nosso programa de mentiras. Aí, eu falei, que isso? Não é verdade. Não é verdade. Eu lá no fundinho, eu gostaria de estar mais com ela e gostaria que elas estivessem mais comigo. Aí, na hora de ir embora, eu falei, eu tenho que falar com elas. Aí, eu fui lá, né, sentei perto dela, ah, Rose, poxa, eu falei isso, mas sabe que no Natal, quando eu falei que ia passar com vocês no dia 25, aí a Tana foi te perguntar aquela confusão e você falou que já vinha muita gente. Ela falou, eu falei isso? Eu não falei nada disso. Agora, você vê, eu fiquei desde o Natal com isso na cabeça. E esse tempo todo, eu falei, Senhor, aquela coisa. Mas eu vi pela reação dela, eu acreditei na hora, porque você sabe quanta pessoa te ama realmente. Na hora que ela falou pra mim, mas eu não falei nada disso, não sei o quê. Eu acho que na hora foi um desentendimento. Como é que a mente da gente, quando falou, eu podia ter perguntado na hora, a certeza que eu tenho que ela me ama. Por isso que é importante a gente ter essa palavra. O que foi que fez você, na hora, rever toda uma situação? A palavra, a palavra numa constante na vida da gente. Porque a palavra também não tem o significado de água. É, pastora, foi isso. Água que limpa. Perfeitamente. Então, a palavra, ela traz essa limpeza, sabe, assim, pra gente não ficar com equívocos a respeito das pessoas. A gente tem que ver isso. É. E aí, por causa do que nós estudamos aqui e falamos, que pra mim foi um estudo que depois eu li mais, quer dizer, é isso que as nossas amigas aprendem com as nossas conversas de amigas aqui, né? E aí eu comecei, não, eu vou falar. E no que eu falei, abriu. Agora é um tal de eu passo, passo mensagem de manhã, passo mensagem de noite, é pra estudo, toda mensagem que vai pra lá. Mãe já vai sair junto, vamos pra idade. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Eu acho tão interessante que na Bíblia tem um texto que fala sobre sete coisas que Deus odeia. E uma delas é interessantíssima. É o irmão difamar o outro. É. Quer dizer, Deus, ele tá tão comprometido e implicado com a nossa vida, que quando a gente fica assim, se afastando um do outro, isso de alguma forma entristece o Espírito de Deus. Verdade. Então, Paulo, até recomenda, olha, não entristeçais o Espírito de Deus, né? Então, é tão importante a gente dar conta. Eu tenho tido muito esse cuidado, Marta. Interessante, né, pastor? É. Porque o senhor era bom mesmo. Todo mundo sabe que minha mãe faleceu há pouco tempo. Minha mãe tinha esse papel de estar unindo todo mundo. Todo final de semana, ligava pra um, ligava pro outro. Vou fazer um almoço pra você, gente, todo mundo pra cá. Ela queria todo, final de semana, o domingo, geralmente, os filhos lá ao redor dela. Porque todo mundo casou, fez a sua vida, né? E era aquela coisa de estar todos, final de semana, juntando, ou fazendo um lanche à tarde, pra juntar todo mundo, aquela coisa. E com o falecimento dela, Deus colocou, assim, pra mim, que... É, que a gente tem que fazer isso. Aí, final de semana, eu tô lá na casa do pai, vou fazer uma sopinha aqui, vem todo mundo com uma sopinha. Ah, que delícia! Aquela coisa de estar junto, que Deus colocou, assim, dessa união, minha mãe não tá mais aqui, mas é o papel que a gente tem que continuar, até porque os nossos filhos, depois, têm esse compromisso de estarem juntos como primos, como casinos. Deus tem que colocar isso no meu coração e tem feito uma diferença muito grande. Isso, isso, isso que você tá falando é a resposta pra essa amiga que tá em casa. Ai, gente, esse final de semana mesmo nós fizemos, juntou todo mundo, fizemos uma sopinha de ervilha, o outro leva um pão, vamos fazer um lanche comunitário, todo mundo vai, subindo os mãos, e é muito legal. A gente ri, brinca, conversa, meu pai fica animado no meio, todo mundo. É uma coisa de estar junto, né? De estar ali junto. Isso, sabe? A gente tá cultivando a nossa comunhão, a nossa amizade. Olha Deus falando com você. Aí você fala assim, Deus está em silêncio. Não tá não. Tem sido muito legal pra gente. Ó, isso aí é a voz de Deus pra você. Te dando uma ideia. Porque Deus, ele tem uma coisa. Sabe? Ele fala assim, lá em Deuteronômio 6, ele fala assim, olha, tem dois caminhos pra você. Um é o de morte e outro é o de vida. Aí ele sopra. Ó, é Deus dando cola. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Aí como é que ele fala assim pra você, escolhe a vida no dia a dia? Dando uma ideia como essa aqui pra você. Isso aqui é a ideia de Deus pra você. Abre tua mente pra ouvir essa ideia de Deus. É, vou parar com essas tolices, com essas bobagens, sabe? E vou reunir, entendeu? Vou aconchegar. Mas não é pra deixar todo mundo chegar em casa e dizer assim, estou magoado com você porque você me feriu naquele dia. Não. É livre. Não. É você reunir, acolher, deixar as coisas... Os nós se diluem, sabia? Os nós, o Espírito Santo é especialista em desfazer nós. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aqueles nós que fica... Ai, você fica toda a terra. Ele é especialista em desfazer todo o nó e deixa você relaxar. Amém. Comunhão. Olha só, fatos que marcam a vida da gente, queremos compartilhar com você. Dá uma olhada. Há uns dez dias atrás, mais ou menos, um fato me marcou, algo até inusitado porque não acontecia, nunca aconteceu comigo. Uma pessoa muito amada minha, meu filhote. Ele sempre foi um tourinho. Sempre falei, João é um tourinho, mas dez dias atrás ele foi acometido de uma febre que não passava. E eu confesso pra você, eu fiquei com o coração na mão. E eu passava na madrugada e a febre não baixava e fui no médico, o médico passou antibiótico, nunca tinha tomado antibiótico, com dois anos e três meses, nunca tomou nada de antibiótico. E eu confesso que na madrugada, eu peguei ele no colo e falei, Senhor, ele é teu, Senhor, cuida dele, cuida dele, cura meu filho. Senhor, nós aprendemos toda a enfermidade em nome de Jesus, confiando e declarando a palavra sobre ele. Aí, às quatro da manhã, um WhatsApp toca. Quando eu abri uma amiga minha me mandando uma palavra de Deus, e eu vi que o Senhor, ele fala de várias formas, através de sua palavra, através do seu Espírito conosco, mas ele usa as pessoas. E aí, essa amiga foi usada por Deus. Feliz dia do amigo, pastora Márcia Pinheiro. Eu quero dizer pra você, que o Senhor quer usar tremendamente a sua vida, que você seja uma ponte que venha abençoar a muitos, que você seja um canal de manancial. Quando o Espírito Santo começar a mover teu coração, liga mesmo, fala mesmo, manda mesmo uma mensagem, vá até a pessoa, porque Deus vai te usar poderosamente pra acalmar o coração de alguém. Deus te abençoe e a gente vai pra um intervalo, já volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.